Fala aí rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, estamos aqui no episódio 8 de Deuses Guerra, rapaziada Bom, vamos aqui, primeira coisa pra gente mostrar o que a gente fez no último episódio, gente É um episódio bem corrido, então a gente vai ter que fazer, ter um pouquinho mais de pressa, certo? Olha só, no último episódio a gente fez essa máquina aqui, que sinceramente é muito complicada Olha só, isso aqui dá até dano, velho, muito bacana, né, velho? Já podia quebrar que veio, era só um troco assim, mano, que bacana, velho, é um spin de gelo Basicamente a gente fez essa máquina aqui pra fazer essa espada cabulosa, gente E pra isso a gente precisou da ajuda do nosso novo dragão, que é um dragão de safira, gente Então, velho, eu queria que vocês também deixassem sugestões de nome pra ele, beleza? Basicamente isso, deixa eu até pôr aqui ele pra vocês, gente, o nosso novo dragão e tal Beleza, nosso dragãozão de safira de gelo, velho, muito gente boa ele, velho Ainda não consigo montar, mas em breve a gente consegue, né, gente? Depois eu faço um pouquinho mais de carne, consigo um pouquinho mais de carne E a gente já vai conseguir montar nele tranquilamente, beleza? Galera, hoje a gente vai pegar o nosso Pegasus, que a gente pegou no episódio 6 Calma, deixa eu pegar ele aqui, velho Esse cara, mano, é muito gente boa, velho Calma aí, que eu vou precisar abrir um espacinho aqui pra ele entrar, beleza? Calma aí Pra ele sair daqui a gente precisa abrir um espacinho, gente, senão ele vai tomar dano Eu também preciso de umas maçãs pra dar pra ele, eu acho que o Pegasus vai comer maçã, né? Eu acho que é, mano, não é possível, velho Mas hoje a gente vai pra uma coisa pra novos arredores, velho A gente vai experimentar de uma nova dimensão, velho Calma aí, deixa eu ver até onde, pra onde que é, pra lá, velho A gente vai pro Aether, gente O Aether já está lá no spawn, desde o primeiro episódio já está lá E a gente vai hoje pra lá, olha só, mano Vocês estão vendo ali, velho O portal do Aether, velho Então, mano, muito bacana mesmo, velho A gente estava usando, gente O mod do Aether 2, mano Só que o Aether 2 não deu muito certo aqui, velho E vamos ver Eu quero realmente tentar conseguir algum item bom Alguma coisa lá no Aether Vamos ver o que tem de bom pra gente no Aether, beleza? Bora entrar aqui com o nosso cavalão Pegasus, mano Beleza, galera Estamos no Aether E olha só quem veio comigo, velho Mano, esse bicho me persegue, gente Se eu não me engano, pera aí Eu tenho que marcar o Aether, gente Pra gente nunca, não se perder mais, beleza? Então, eu vou marcar o Aether no Aether Se a gente se perder, velho Vai ser complicado, beleza? Então, calma aí A gente está em cima do portal, mano Eu vou ficar aqui no F5 Como é que o meu amigo Pegasus aqui Vamos adicionar aqui um Aether, beleza, gente? Que vai ser mais tranquilinho pra gente voltar depois e tal E, olha só que bacana Como que está sendo bacana A gente voar aqui com o nosso amigo, velho Vamos ver o que a gente encontra de bom aqui, velho Olha só, mano Tem uns bichos aqui, velho Olha que esses bichos aqui Vão testar a potência da minha espada, velho Deixa eu ver aqui, velho Como que vai ser, mano Esse aqui é o Moa Tomou duas pancadas, velho Duas pancadas já matou o Moa, velho Aqui é o Maca Alpha Olha que espada top, minha gente Beleza Vamos matando, velho Só não posso deixar o Pegasus ir embora, velho Se ele for embora, a gente... Opa Ainda veio a alma, velho Mas o Pegasus está ali, tranquilo, mano A gente aqui tem uma coisa muito bacana, velho Que é a Blueberry É Blueberry, né? É Blueberry, gente Vamos subir o nosso Pegasus de novo e continuar a exploração, velho Porque tem muita coisa aqui, velho Eu queria achar uma dungeon Pra gente matar o Valkyrie Alguma coisa assim Que eu lembro que tem muita coisa Muita coisa mesmo, beleza? Então vamos ficar de olho aqui, velho Mano, o nosso Pegasus é muito... Olha como é que ele voa rápido, velho Pelo amor de Deus, mano Cara, é muito bom, velho Esse aqui é o... Caramba, não Calma, eu não posso deixar ele... Não, você não vai atacar o meu Pegasus, mano Mano, meu Pegasus perdeu o meio do coração Mas caramba, velho Eu fiquei com muito medo de perder o bicho, velho Deixa eu ver o que o Leão dropou, mano Pelo amor de Deus, velho Eu jurava que eu ia perder o meu Pegasus agora, velho Aquele que o Leão voou do cara, velho Aqueles eles são os Yetis, gente Os Yetis também tem no mundo normal E esses bichos aqui, a maioria tem tudo no mundo normal, velho Só que por enquanto, eu ainda não achei nada, velho Nada que possa ser diferente aqui Por enquanto, é só o mundo Vamos aí, deixa eu ver aqui O que é aquilo ali, minha gente? Ele é uns coelhinhos, velho Olha que coisa bonita, velho Se não me engano, eu não consigo pegar um Não consigo, velho Caramba, velho Olha o dano de queda que eu tomei, velho E aí, Pegasus? Pegasus tá cabuloso ali, velho Vamos ver aqui Eu consigo pegar, mano Olha que bacana, velho Consegui aqui um coelhinho, velho E ele me ajuda também, né, velho Deixa eu ver Eu soltei um... Opa! Que bacana, velho Eu consigo subir com o coelho Na cabeça Vamos aí, bora ver aqui Essa nuvem, gente Tem que ver É uma nuvem dourada, velho Esse bicho aqui, velho Esse bicho aqui é do Aedes, né? Eu acho que não Mas eu vou sair, velho Porque eu não quero encrenca Principalmente pro meu Pegasus, velho Porque o meu Pegasus é um cara muito gente fina Então eu não quero que ele morra, velho Caso aconteça alguma coisa Eu me sentiria muito culpado, velho Então calma aí Bora ficar de olho aqui, velho Beleza, galera A gente achou uma coisa muito bacana aqui, velho Eu tava dando uma rodada por aqui A gente tá até pertinho de casa, velho Achei que a gente fosse ficar um pouquinho mais longe, velho Mas a gente achou um lugar meio complicado, velho Eu não faço ideia o que é isso aqui Isso aqui é uma dungeon Mano, mas só que os bichos aqui é muito fraco pra mim, velho Eu peguei um pouco desse carvãozinho aqui, mano Esse é o Ambrosian Shard Tipo, pra gente É meio que um carvão isso aqui, tá ligado? É basicamente isso Então calma aí Antes da gente ir lá, velho Eu vou fazer só uma coisita aqui, mano Mais ou menos aqui, ó A gente coloca assim E prende ele tranquilinho, beleza? Então, ó Eita, eita, eita Tem bicho aqui, velho Ô, Pegasus Fique, fique aí, mano Calma aí Vamos ver se tem mais alguma coisa, velho Tem muito bicho, velho Tem uma picareta de zanite, mano Olha que bacana E também um ovo de white moa Beleza Depois da gente ver isso tudo Vamos só matando os bichos aqui, velho Matamos Esse aqui é um leão, velho Caramba Mano Tá tranquilinho até, velho O bicho que vem me atacando Eu já vou lá E dou só uma Eita, mano Aquele ali, ó Véi do céu, mano Tem que tomar cuidado aqui, mano Porque esse aqui é um lugar meio complicado, velho Se eu não me engano Esse aqui não quebra, gente Eita, velho Chegou até a alma aqui pra me matar, mano Tem muito bicho Vamos só limpar esse aqui Tá dropando muito item Eu vou dropar a Blue Bear Opa Opa A Valkyria, gente É só isso? A gente matou a Valkyria E foi só isso, velho Tá brincando comigo Tem uma esmeraldinha aqui Beleza Mano Eu não esperava Mano Eu esperava mais, velho Com todo respeito aí, mano A gente matou Eu dou a estapa na Valkyria E a gente matou Mas também, gente A gente é o deus da guerra, né, rapaziada O deus da guerra Precisa de desafios, infelizmente E a Valkyria não é um deles, né Talvez os dragões sejam mais Complicados de bater Tem mais uma Valkyria aqui, velho Calma, ó Vou deixar você bater Mano Metade da vida e um tapa, velho Então, tipo Tá muito tranquilo, velho Eu só queria ver o que a gente faz Com essa medalha da vitória e tal Pra ver Se dá pra fazer alguma coisa de interessante Vamos pôr umas tochinhas aqui, velho Pra não ficar muito ruim pra vocês, né Aqui tem um Leãozão cabuloso, mano E não consegue me dar dano, velho Basicamente, né Talvez se a gente tivesse com uma Picareta de diamante Alguma coisa assim Tava mais complicado, velho Picareta de diamante não Com uma armadura de diamante A gente conseguiu esses itens aqui Eu vou deixar isso aqui, beleza? Talvez vão ver As botas de zanite Mas isso aqui é fraco, velho, né Aquelas coisas assim, não E aqui temos um dardo de ouro Se não me engano a gente consegue jogar isso aqui É, com alguma coisa a gente consegue jogar Opa, mais um baúzinho, velho É dois, na verdade, né Beleza, mano Os caras agora estão dropando baú Bom que a gente tem uma coleção de baú agora, né Pelo amor de Deus Beleza, mais um ovo de white moa Ele é separado, então Vou deixar aqui mesmo Mais um dardinho Mas esse aqui é cabuloso É um dado de ouro, velho Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nesse templo, velho Uma valquíria Mais uma valquíria Pegamos ela aqui São muitas valquírias, mano Pelo amor de Deus, velho Caramba, esse aqui é um spawn, mano Não para de vir, velho E elas não dão dano nenhum, velho Beleza O máximo que eles vão conseguir tirar de mim mesmo é isso, mano Meio coração, velho Deixa eu ver Já tem muitas vedalhas da valquíria Não tem vedalha de vitória Exatamente Depois eu queria ver se dá pra fazer mais alguma coisa de interessante aqui Beleza É, eu acho que é isso, né Mais ou menos aqui dentro Se tiver mais alguma coisa pra fazer Eu desconheço, tá ligado A gente matou valquíria, beleza Tá tudo tranquilo E pegamos os itens também, mano Pegamos uma picareta boa E pá Se eu não me engano Tem coisa aqui pra trás, velho Só que eu tenho que saber como é que chega lá Rapaziada Eu consegui chegar no lugar aqui Que era aquele campo aberto Mais ou menos Olha só, velho Como é que já está aqui Vamos ver aqui O que a gente pode conseguir de bacana, velho Esse templo cabuloso aqui, velho Tem muito bicho, mano Mas como eu disse, mano Vamos ver, mano Não é possível que a gente pode perder aqui, né, velho Pera aí Aqui não tem nada Esse bicho aqui, velho É o Wendingo Wendingo Vamos matar ele, velho E tem aqui, mano Essa aqui é a Valkyria Rainha, mano Essa aqui é a Valkyria Rainha Então calma aí Que agora vai ser cabuloso, velho Deixa eu só pegar os itens desse Cara, aqui, mano Spellbook, beleza Vou dropar essa carne aqui Que eu não estou precisando de carne no momento, né Vamos lá A batalha contra a Valkyria Rainha, mano Ela é muito cabulosa Mas, pera aí Como é que eu bato ela? Não dá pra bater não? Eu gostaria de batalhar com você É o que eu vou falar, beleza? Vamos lá Beleza, eu tenho as medalhas Agora a gente pode batalhar Beleza, galera A gente vai batalhar com a Valkyria Rainha Bora lá Ela não é párea pra mim, mano Ela não vai me bater? Ela não dá dano em mim, mano É sério? Calma, eu vou deixar você me dar um dó A batalha vai ficar um pouco mais Mais disputada, velho Eu tava esperando, gente Uma batalha Não, calma aí, velho Agora a gente acaba com você, velho Eu tava esperando uma batalha muito mais disputada, velho Eu achava que você ia dar mais pressão Mas você tá dando menos pressão Do que suas próprias Valkyrias, mano Suas próprias subordinadas aí E a gente vai derrotar a Valkyria Rainha, velho Calma aí, vamos ver aqui Ih, derrotamos, rapaziada O que que ela dropou aqui? Vamos ver aqui O que que ela dropou, mano Ela dropou uma espada de ouro Ih, cadê o outro item? E dropou uma chave de prata, rapaziada Então, vamos ver aqui Basicamente o que a gente faz com isso A gente pode deitecer aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa de bacana Aqui, não é? E conseguimos aqui, galera A gente conseguiu o Machado da Valkyria As Luvas da Valkyria Hum, esse negócio aqui Que eu acho que é uma capa de invisibilidade Calma aí Eu vou pegar tudo Porque parece que é muito bom, velho Eu acho que é muito bom Realmente, um Machado, velho Que dá 12 de dano É muita coisa Então, tá ótimo, velho Eu acho que pra mim tá bom, velho Galera A gente continua aqui no Aedra No próximo episódio Foi muito facinho, velho Eu achei muito fácil Muito tranquilo, velho E eu acho que dá pra colocar A capa da invisibilidade sim, velho Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui a gente coloca a capa da invisibilidade E a gente basicamente fica invisível Olha só que coisa bacana, velho Não dá pra ver a gente Eu acho que as pessoas não conseguem ver, né? Mas é isso, galera Se você gostou Deixa o likezão aí no vídeo, mano Porque ajuda demais, velho Se inscreve e ativa o sininho Se você ainda não ativou Se você ainda não se inscreveu, beleza? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Fui!